Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo mais um vídeo novo aqui nesse canal E pra você que tá chegando agora, que ainda não conhece, essa linda, maravilhosa e gostosa Sim pessoal, eu me chamo Cláudia Martins e seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal aqui no Youtube, galerinha E o tema do vídeo de hoje, gente, está sensacional, arrume-se comigo para ir dar entrevista lá do podcast aqui da minha cidade Crateu e Ceará, velho, que eu sei Crateuense, da Nata, Raiz E o primeiro vídeo do ano, né gente, que eu ainda não tinha gravado, quis me dar umas férias Mas voltei meus amores, voltei com força total E vocês, pensa que nesse ano eu vou deixar vocês em paz? Vou não, viu? Vídeo de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã E o bom gente, vai ter vídeo variado aqui Tem uma dica de sexo que eu quero me focar muito nesse ano, tá? É, blog de viagem, estou indo para o Rio de Janeiro Cidade maravilhosa E sim, gente, se Deus quiser, Deus permitir, nesse ano irei também de volta para a Itália Gente, quem me acompanhou aqui sabe que a minha viagem foi sensacional E sim, estou indo para Roma e Paris, gente E de lá, Estados Unidos, Nova York, e assim vai, meu filho Porque o nosso blog de viagem voltou com força total nesse ano E agora, gente, eu estou sendo desafiada A montar um look para mim e ir para esse podcast, gente Porque assim, quando eu compro um look, ele é o ano todo Não tem esse negócio não, sabe? Por quê? Porque eu sou influência, mas sou baixa renda O quê? Porque toda influência, assim, tirou uma foto com aquele look e já não usa mais Não, meu amor, eu passo o ano todo dia usando aquele look Aquele look maravilhoso, para mim não tem besteira não Não, besteira não é porque não tem condição de estar comprando roupa A verdade tem que ser dita, gente Porque se eu tivesse também, minha filha, não vou mentir Na hora, todos os stories, todos os vídeos eram um look novo Repetir, lógico que eu vou repetir, porque eu não sou otária, né? Mas se eu fosse rico, eu ia jogar meu dinheiro fora, não Não, não postaria foto com o mesmo look Mas eu ia abalar usando ele só no off Então, gente, eu estou aqui Vamos comigo aqui, conferir aqui O que é que eu tenho aqui para montar um look, né, gente? Estou aqui perdida Eu queria... Essa luz aqui, gente, já está... É minha cara, só falta ela sair andando É o que eu uso mais, gente Essa eu já fiz a atitude de vestir, tudo que vocês imaginarem Já coloquei a segunda posição, que é essa brusa Fica bem legal, né? Com uma calça branca também, ela serve Fica bem legal também E umas botas, né? E tenho essa daqui também, gente Que eu pouco uso, ela é branca Que eu também posso colocar com coposinho Que eu comprei na SEM, né? Que é esse O que é que vocês acham? Gente, para mim, eu estou aqui Já eu vejo qual é que desses looks que eu vou Mas eu vou vestir os dois Para ver qual foi que ficou legal em mim, para mim, né? Agora essa aqui, eu queria vestir Essa aqui em uma calça preta Deixa eu ver aqui Pronto, gente Será que combina, hein? Ah, combina assim, preto aqui Eu poderia também ir com essa blusa aqui Pronto, já sei, montei Eu vou testar essa calça aqui com esse daqui Segunda reposição O que é que vocês acham? E sim, gente, tem que ter o meu bonelzinho Tem que ter o meu bonel que eu trouxe De Veneza Esse bonel aqui tem um carinho muito especial, gente Ou então, pessoal Eu poderia ir com essa jaqueta Colocar essa jaqueta Ah, tem essa blusa aqui, ó Colocar essa blusa e vai com a jaqueta Sei não, gente, porque eu estou aqui perdida, né? Ou poderia também com esse da SEM que ainda não vesti Tá? Mas não, gente Eu acho que o que eu queria mais bem bonita mesmo É com aquelas duas opções Não vou ficar interessa essas duas Não vou bagunçar muito aqui, não Eu vou deixar essa jaqueta pra depois Eu estou precisando, gente Dar uma renovada Ah, gente Se eu tivesse... Ah, eu sou doida pra usar Vou levar esses meus casacos pra São Paulo Quando eu for, ó Meu for, eu vou levar esses casacos, né? Eu poderia vestir um shortzinho, né? Um croppedzinho Ih, olha, gente Aqui é minha roupa de frio Tá? Pra mim levar pra Europa Gente, é lindo, viu? Esse meu... Esse aqui, ó Lindo, 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 ó Tem mais Tenho esse Meu pantufa Eu tenho bastante roupa de frio já pra me levar Porque vocês sabem que a Itália é muito... Tem esse aqui também, ó Esse aqui, de volta Então, muito graças a Deus Que casaco Eu tenho Só faltam as calças, né? Porque eu tenho que comprar umas calças Uns calças... Só duas calças térmicas Ah, gente Será que não fosse tão... É, tá chovendo aqui, né? Eu poderia ir com... Ah, sim Uma brusa preta Espera Vai lá, cadê minha blusa preta, ó Não Ah, tá aqui Eu poderia colocar... Como aqui tá chovendo e frio Eu podia usar esse casaco Com a calçazinha assim, ó E aí, ó Não, vou botar esse casaco aqui também Não, aqui, pra minha cidade Quequentes Ceará Não, não, dá certo não Eu vou com aquelas opções ali mesmo Que é mais fina Esse aqui eu vou deixar com... Pra eu me levar pra Itália Pra eu me vestir lá Gente, aqui, ó Foi caríssimo, viu 100% Caríssimo Esse aqui eu trouxe da Itália, viu Usei em poucas vezes Poucas vezes mesmo Mas ele é lindo Lindo, 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 lindo Tem o vermelho Tem outro aqui também Eu tô cheia, gente É de roupa de frio Quando eu for, né Já montei o primeiro look Essa bota, tá Essa bota serve tanto pra Primeiro look Como o segundo look Qual é que eu vou decidir Mas eu já sei, gente Já tô aqui, ó Uma calça, né Essa Coloquei uma camisa de manga longa Essa é a segunda posição Então, esse croppedzinho Que combina em uma canela, né, gente Essa bolsa que eu ganhei, né Que eu nunca usei Tava valendo pra levar pra Porque não, vou usar ela hoje Tô aqui de usar ela hoje Vou usar ela hoje E o segundo, gente Eu montei, mas eu não vou com ele Não vou Essa calça dela é muito linda, tá Não tivesse ela Eu já decidi, tá Eu vou com esse look O primeiro look que eu montei, gente E acho que vocês vão gostar da minha lição Porque eu amei Esse look aqui, gente Me definiu em tudo É minha cara Já esse aqui não Achei muito chinézinho, sabe Olha E esse tá sensacional Pronto Vou com esse primeiro look Com a bota e essa bolsa Esse é meu look já escolhido Pra ir pra essa entrevista Do podcast, tá Então, meus amores Look escolhido Já, graças a Deus Pensei que ia ter uma dificuldade, né, gente Porque, coitada, minha roupa Tá sofrida Mas é assim Já decidi, né E com esse look Eu acho que tem tudo a ver comigo Com o meu estilo Que eu gosto, né Porque eu gosto de vestir uma roupa Que eu me sinta bem Não que as pessoas vão dizer Que vão dar opinião A opinião dessas pessoas Pouco me importa O importante é eu me sentir bem Então, gente Agora eu vou tomar um banho Maravilhoso Já eu volto, né Porque eu tenho que Lavar esse cabelo Dar uma hidrataçãozinha, né, gente E é isso E pra você aí Que ainda Meu povo, ainda Vocês não é inscrito aqui Nesse canal Eu encorajo você Agora a se inscrever Dar o like Ativar o sininho De notificação Por quê? Porque é importante Para o nosso canal crescer E, gente Por favor, me ajude Dá o like Porque vocês dando o like O YouTube vai ver Que vocês estão gostando, gente Dos meus vídeos E vai recomendar mais e mais ainda Então é isso, gente Vamos fortalecer o nosso canal, gente Vamo a cem mil Vamo a nossa primeira plaquinha Vamo ajudar a Glória e Martins E pra você aí Que não só quer me acompanhar aqui Mas também quer me acompanhar Em outras redes sociais Eu tenho TikTok, Kawaii E Instagram, tá, meus amores? E lá no Instagram, gente Eu põe o meu story Diretamente Em tempo real E pra você Que ainda não me acompanha Lá no Instagram Eu vou deixar aqui abaixo Meu arroba Que é Claudemartins Lá eu põe o meu story Direto, gente Tempo real Estilo Brink Brother, gente Então Quer tirar alguma dúvida? Fácil, gente É só você Ir lá no Instagram Que eu vou deixar aqui Meu arroba abaixo, né Você mandar o direto E assim Vem pelo canal, gente Eu fico tão feliz Que maravilhosa E é isso Agora eu vou tomar banho Porque eu não quero chegar atrasada, né Eu quero ser pontual E vocês sabem Nós que somos mulheres Tomamos aquele banho Engratamos Ali damos cabelo Maquiagem de raiva Já tá passando da hora Então eu quero ser pontual Nesse ano eu disse que ia Tentar ser pontual Dos meus compromissos E eu vou sim E já eu volto, gente Banho tomado Ok Agora eu vou, né Secar esse cabelo Bora, bora, gente Bora, bora Porque eu não quero me atrasar Hoje eu quero ser pontual Pontual mesmo, galera Tô indo aqui pro quarto Que é pra mim poder Ai, a gatinha em cima da minha roupa Saia, bebê Saia, mãezinha Saia, neném Que é branco Não vai sujeçar daí, florzinha Que aí é branco, minha filha E, gente Eu tenho muita novidade Meus amores Se eu falar aqui pra vocês Tenho novidade pra contar com vocês Pra dividir Tô muito feliz Gente, você é vovó Sim, gente Você é vovó Graças a Deus Tô muito feliz A minha filha Maria Eduarda Está grávida De quatro meses Só que a gente ainda não sabe O sexo do neném Mas pouco importa O importante é vir com saúde Se vir menino Tá bom demais Se vir menino Também, gente Tô muito feliz Você sabe que uma casa Com uma criança é uma bênção Deus abençoa a nossa família E tudo Ai, tô muito feliz Vocês nem sabem a minha filha E eu vou trazer mais vídeo Vlog aqui pra vocês Acompanhar aqui A vovózinha de primeira viagem Tô muito feliz Também quero lembrar vocês Que eu também quero Me focar muito Mostrar pra vocês Mais o meu dia a dia Pra vocês me conhecer E resenha de produtinho Os vídeos variados Eu não tô decidindo Se eu coloco Na quarta ou na sexta Mas eu vou me esforçar muito Pra esse ano Cumprir minhas palavras Aqui com vocês Que é vídeo de segunda Quarta e sexta Eu quero colocar Três temas de vídeo Por semana, gente Porque é bom, né? Porque quem já gera receita aqui Como eu, né? E vai do YouTube Que ganha, né? Diego do YouTube Sabe que quanto mais Vídeo a gente postar Mais a gente ganha Eu tô um pouquinho secando Meu cabelo E com essa toalha, né? Pra mim, só secar ele No secador do meu cabelo, gente E, ó Cheguei com a minha prima Toda vida Eu tenho dificuldade De secar com essa escova Eu acho que é assim, gente Espera Espera aí Deixa eu ver Se ligar, né? Não dá certo Não, é assim Um dia mais Eu não me acostumei Ah, é assim É boa Ai, não Tá aqui que eu seco Esse cabelo Eu já tô aqui Já eu volto, pessoal Com o resultado final Só do cabelo, né? Que eu quero finalizar Esse vídeo Lá no podcast, tá? E aí? Não, não tem paciência não Vou mesmo Deixar ele secar naturalmente Deixar ele secar natural Enquanto isso Eu vou preparar a minha pele Pra me fazer uma make bem básica Só isso aí Né? Vou começar com o Prime Né? Esse negócio aí De De secar o cabelo Com aquela escova Não deu certo pra mim Não, gente Vou botar aqui pra mim Poder me maquiar Agora eu vou passar O corretivo, né? Essa é a minha Tem que ser bem direitinho Não Eu acho assim, pessoal Tem técnica pra se maquiar Eu acho que cada um tem O seu jeito de se maquiar Eu tenho meio Você tem um trelo E assim vai Pronto Eu vou fazer assim Agora eu vou Vou limpar aqui Agora eu vou assim Começando aqui A esponjinha Já muda, né, gente? Olha a diferença Olha, pessoal Pra essa, né? Já muda totalmente Então, gente Pra esse vídeo Não ficar muito longo E chato Já eu volto Com o resultado final Tá faltada essa minha Agora eu coloquei o pó banana Pra poder passar aqui Vou ver se esse pó Esse pó aqui dá um pouquinho Se o meu gosto tá meio branquinho, né? Agora eu vou Passar aqui, ó Pra ele botar o pouquinho Na minha pele, né, gente? Não tô assim, tá vendo? Já tá Tá bom, tá normal Já tô colocando pó Pacote Maravilhoso Agora eu vou Usar Esse blushzinho Vou botar assim Vou ler o meu Então eu faço Tá bom Vou botar aqui também Vou botar aqui também Eu gosto de ficar Não vou deixar as coisas balançadas Porque eu já usei Já usei aqui no local Esse é um salvinho Vou botar aqui mesmo Esse aqui também Agora eu vou Tá colocando uma coisa Essa aqui Aqui Eu acho que tá melhor Eu vou passar aqui também E ficou melhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou botar aqui Um pouquinho Eu gosto de Coisa assim Forte Não é Mas eu gosto de usar Carnaval Perito de carnaval Passou o carnaval Agora eu vou botar aqui Eu gosto de usar Eu gosto de usar Esse aqui Eu vou botar aqui Eu não vou botar aqui Mas eu vou botar aqui Mas eu vou botar aqui Vou botar aqui Olha aqui, olha que gente que linda maravilhosa. Olha aqui, deixa eu olhar pra gente tão linda com o olho. Pronto gente, agora eu vou fazer só o batom, eu quero vermelho, só que eu só vou colocar o batom onde eu vesti, tá, minha blusa branca, porque senão a gente pode sujar ela, né, de batom vermelho, e já eu volto com o resultado final da minha produção, pra ir com a minha primeira entrevista aqui na minha cidade, eu estou muito ansiosa, pronto meus amores, a make pronta, meu cabelo secou natural, e agora eu tô vestindo a minha blusa, né, essa blusa de manga, eu amo essa blusa, foi eu que ganhei essa blusa da Kelly, uma amiga minha, coloquei já a calça, já eu vou mostrar pra vocês, final. Esse aqui eu não vou nem... Depois eu ajeito aqui, é, passei assim, né gente. Agora eu vou só fechar aqui, esses botãozinhos. Deixar assim. Agora eu vou colocar essa blusa aqui, eu amo esse crop que a gente dá pra usar em várias versões, tá? Só puxar pra cá. Hum, ó. Ai gente, eu não tô linda, não tô, olha, fiquei linda, maravilhosa. Ai, agora falta isso aqui, ó. Agora sim, gente. E aí, vocês gostaram? Eu não sei porquê, gente, mas eu amo demais, pessoal, né, porque esse é da Itália, demais. Eu acho que agora eu vou mandar fazer outro, parecido com esse, né, mas... Então bora, gente. Bora, bora, bora. Ah, finalizar, né? Me esqueci. É, pra durar mais, fixar aqui, meu mês. Não achei meu batom vermelho, não tô conseguindo achar meu batom, de forma alguma. É, vou ver se eu vou passar, acho, daqui. Esse aqui, não achei meu batom vermelho pra pessoal. Vou passar esse. Esse aqui clarinho. E aí 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 Coloquei esse batomzinho e passei um brilhozinho, gente, ó. Hum, borrei bem aqui, ó, galera. Mas dá certo. Então é isso, gente. Já estou pronta, tá? Já eu mostrei o resultado final, tá, gente? Ai, como eu tô linda. Já estou pronta, meus amores. Vocês gostaram do meu look? Deixa eu dar uma voltinha. Eu já estou linda, Maravilhosa e poderosa E pronta, gente, pra ir pro Fã de Cat. Então, vem comigo, conferir. Não perca nada, tá, gente? Então, bora, bora, gente, que já está na hora. Deu estar lá, tá? Estou aqui um pouquinho ansiosa, gente. Mas vai dar certo, vai dar certo. Acabei de chegar, meus amores. Olha aqui, ó. O Renan, né, Renan? É, o nome dele? É Jefferson. Jefferson. Então, gente, é minha primeira entrevista de primeiro de... A gente sempre tem. Quando a gente tem um granozinha extra, a gente gosta de viajar. A gente ia até viajar agora, sabe? Só que eu não tenho medo de avião. Rapaz. Estou agredido. Nós estamos tudo certos a não ir pra Porto de Galinhas. Pois ele está botando o maior boneco, né? Porque ele quer ir de onde? Eu quero ir de avião. Olha como é que vai dar certo a corda. Ele tem que sair uns dias antes, né? Hã? Ele tem que sair uns dias antes. Não é, estou hoje. Aí, então, lá em casa é assim. Lá em casa tudo é contra. Eu gosto de uma coisa... Eu gosto, mas se dando certo, por quê? Eu gosto de uma coisa... Tipo, ele gosta de café, eu gosto de chá. É? É diferente. É tudo. Nós estamos tudo diferentes, assim. Não moro. Mas na hora me fez de ser feliz, me amar. Antes não gostamos. Os dois gostaram de uma coisa. Ele topa tudo. É uma coisa. Não quero falar. Uma coisa assim. Eu mesmo quero fazer isso aqui. É diferente. Ele topa. Na hora. Tem gente comentando aqui com a gente, participando, né? O João Luiz comentou. Perfeita. A Sara Milenar arrasou. O João Luiz comentou agora. Melhor influência. O Alex também comentou. Sou fã dela, né? A melhor blogueira de Crateluz. Obrigada, meu amor. Beijos. Um abraço para a Cláudia também que está assistindo, né? Ai, que lindo. A Cícera Cristiano, também comentando aqui. A Camila, né? A Sofia Camila Maicon, também acompanhando. Boa noite para vocês. Muito obrigado, Cláudia. Você curta como passar a nossa live, né? Com certeza. Também, se quiser fazer a sua pergunta aí, fique à vontade. A Cláudia Martins está inteira à disposição. Recolhe. Meus amores. Acabei de chegar na entrevista. Como eu falei para vocês. Eu ia finalizar lá. Só que eu me esqueci, meus amores. A conversa estava tão boa. O papo estava tão bom. Que eu me esqueci. Então, estou aqui, gente. Quero agradecer a cada um de vocês que permaneceram até o final desse vídeo. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso, gente. Vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo, galerinha. Beijos. Tchau. Tchau.